Olá pessoal, eu sou Dan Robson, bem-vindo. Eu vou mostrar um pouquinho hoje aqui o que acontece quando acaba a temporada no Diablo 3. Finalizou agora a temporada 12, né? Vou até pegar a data aqui. Ela acabou no dia 11 de fevereiro de 2018 e vão ter duas semanas antes de começar a temporada 13, que vai começar na sexta-feira, sexta-feira de 23, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui aonde você encontra os seus itens, né? Quando você começa a temporada, você cria um personagem do zero, tá? E você acaba conseguindo alguns itens, experiências, paragons. E vou mostrar como você faz pra juntar de uma conta pra outra, né? Na verdade, algumas coisas são automáticas, outras coisas nem tanto. Você tem que fazer manualmente. Bom, eu vou finalizar aqui essa imagem aqui da minha câmera, senão você vai ficar com a... Deixa eu finalizar ela e mostrar onde vai aparecer aqui, tá? Então, não, eu já terminou a temporada. Hoje é dia 17, já fazem 5 dias. Mas eu não cheguei nem a entrar aqui, eu quis esperar um pouquinho pra montar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que tem que fazer, né? Então, você vai iniciar o jogo, né? Você pode perceber aqui, ó, quer ver? Você vai iniciar o jogo novamente, tá? Eu cheguei lá no Paragon quase mil. Foi 990 e pouquinho. Eu não joguei muito, joguei acho que duas semanas a temporada 12. Como eu jogo muito tempo, né? Eu tenho alguns amigos em comum que a gente joga muito tempo desde o lançamento do Diablo 3. Então, a gente meio que faz rápido o que tem que fazer, tá? E depois a gente começa a perder um pouco de entusiasmo. Mas pra quem vai querer iniciar a jogar o Diabrinho, é excelente, tá? Bom, primeira coisa que vai acontecer aqui, né? Então, vamos ver aqui pro nosso personagem, tá? Vou mostrar o meu baú aqui, tá? Então, é, automaticamente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui outras coisas aqui, ó. O que você conseguiu de pôr arcano, cristal velado, supo da morte, alma esquecida, eles vão juntar com a... Com a sua conta automaticamente, tá? Então, você pode perceber que de caçado eu tenho aqui, ó, tá vendo? Mais de 100 de cada item, né? Então, eu tenho alguns lá da temporada, acho que tinha uns 60 da outra, juntou. Então, eu tenho bastante aqui itens, né? Sopro que tem pouco, ó. A gente acaba usando muito sopro, né? Mas o resto, todos esses itens aqui, ó, você acaba juntando automaticamente, tá? O Paragon, tá? Então, pode ver aqui, ó. Eu tô com 2.199. Né? Faz bastante aqui, né? E vou mostrar o Paragon que eu recebi. Eu recebi... Ah, tá. Esses aqui são os atributos que eu não tinha colocado, na verdade. É que esse personagem meu, eu criei ele no normal. E eu deletei o meu, eu renasci ele, né? Então, você pode perceber aqui que eu tô com 2.199. Então, aqui vai ter um pouco mais, né? Mas aqui são os pontos e atributos, né? Que eu tô colocando aqui. Então, basicamente, aqui a gente coloca tudo... No meu próprio... Aqui eu aperto o Shift, né? Tá vendo? Vai 10 em 10. Acho que é o Alt, que... Esqueci qual que é. Ah, tá. É aqui, ó. Se você apertar Shift e Alt, você vai dar... Tá vendo? Tá vendo? Ele vai... Não. 10 em 10. Por quê? Acho que é o Ctrl. É, o Ctrl. Você apertar o Ctrl e tá indo 100 em 100, tá vendo? E se você apertar o Shift e segurar, ele apertou o mouse, ó. Tá vendo? Tá indo 10 em 10. Ctrl. Ele vai 100 em 100, tá vendo? E Shift apertado, ele vai 10 em 10. Bom, tá aqui o Paragon, né? Então, é o seguinte. Meus itens do baú, tá? Então, tudo que você receber vai estar aqui, ó. Pode ver que vai ter uma partezinha, tá vendo aqui, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Fazendo o mouse, tá vendo? Ó lá. 127 mensagens pendentes. O que que são essas mensagens? São os seus itens, tá? São os itens que você conseguiu lá de... É... Armas, tá? Os amuletos, as gemas. Tudo vai vir aqui. Vou clicar aqui, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Cliquei, ó. Tá vendo? E aí tem todos os seus itens que estão aqui, tá vendo? O que que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que juntar tudo aqui. Eu vou começar primeiro aqui, ó. Eu deixo sempre inventado o meu baú vazio, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Você vai clicar clicando, né? Onde você tem que pegar o seu... Opa, voltar. Se você quiser clicar aqui, ele mostra o que é o item, né? E aí você vai clicando aqui, ó. Né? Eu faço assim por uma sequência. Que é pra poder pegar todos de uma vez só. Tá vendo? Obter para inventário e põe aqui no meu baú, tá vendo? Então, você vai pegando... Nossa, esse aqui. Esse é amarelinho, né? Esse é pequetinho aqui. E eu tenho muita porcaria aqui também, né? Então, eu vou começar a pegar aqui os itens que eu preciso colocar lá no baú primeiro. Ó, até esse item de caçado também. Da caixinha, ele vem aqui pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa... Uns cubos. Esse aqui também. Aí você tem que fazer isso, tá vendo? Deixa eu ver se eu vou pegando os seus itens e... Tá vendo? E aí você vem aqui com o que tiver, você vai no seu baú, tá vendo? Vou botar clicando aqui, ó. Vai estar somando, né? Essas pedras aqui vai estar tudo cheia. Deixa eu ver se eu... Aí eu tô clicando lá, você pode ver que tá somando, tá vendo? Ó, 10 aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você vem aqui, clica em inverso e vai juntar com isso aqui, ó. Tá vendo? Nossa, aqui eu tô com muita... Muita gema de caçado. Eu vou ter que fazer umas fendas depois, ó. Porque, ó. Olha que tem um de item, tá vendo? Esse aqui, então, é outro que eu tenho que... Puta. É... Tanta coisa aqui que eu... Tem esse que joga fora, não sei se eu tenho guarda pra você. Deixa aqui... Eu fico juntando lixo. E é isso que dá, tá vendo? Eu tô com... Olha só, eu tenho 200 desse. Eu tenho que fazer umas fendas grandes aqui. Depois, pra poder gastar essas... Ai, gastar isso daqui que é muito item, tá vendo? Eu fico só fazendo... Jogando... Jogando temporada e acabo não colocando aqui, tá vendo? Bom, aí você vem de novo aqui, tá vendo? Itens pendentes. Na verdade, deixa eu jogar. Acho que tudo isso aqui. Não sei porque eu tô... Isso aqui acho que eu tava juntando... Pra fazer uma arma lá, acho que era. Opa. Bom, aí você vai fazendo isso, gente, tá? Então, basicamente, você vai ter que ficar pegando seus itens aqui. E comparando com o que você tem. Deixa eu descobrir aqui. Eu vou pegar aqui, pra vocês terem uma ideia, né? Vou pegar aqui mais um item aqui, ó. Vou pegar de conjunto. Pera aí. Vou pegar de conjunto aqui, ó. Fica mais fácil. Fazer de conjunto, assim, se não for... Se não for o primeiro, eu vou acabar destruindo. E aí eu comparo com o que eu tenho lá, tá? Deixa eu só pegar os verdes aqui. Ok. Algumas coisas que eu tinha aqui estavam melhores, mas... Basicamente, não vai ser muito além disso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais... Bom, as gemas... Se não me engano, eu tô contra o personagem. Vamos ver aqui o que eu tenho de interessante. Tragou. E vou ter que comparar o meu... Opa. Tá aqui, meu baú. Tragou. O meu trago aqui, ó. Tá vendo? Tá uma ruim isso aqui, ó. Tá vendo? Você pode ver que esse aqui tá bem melhor. Melhor entre aspas, né? Eu não cheguei a mexer ali em cima, na verdade, né? Nossa, os dois são ruins. Não tem vitalidade. Esse aqui tem vitalidade? Ó. Tá vendo? 9. 9. Esse aqui tem 8. Não, vai pro lixo. Nossa. Nossa, não tem... Fio peitoral aqui. Como tem esse aqui. Vida. Botas. Então, se você comparar aqui, tá vendo, ó. Eu tenho uma luvinha aqui do Tragou. Aí, o meu Tragou aqui, ó. Deixa eu ver se tem vitalidade de ataque, chance crítico. Não tem redução. Só que essa já tá com caldeção, né? Não é uma boa luva, tá vendo? Tá vendo? A luva tem que ter uma redução de recarga e tal, entendeu? Mas eu vou... Deixa eu ver isso aqui, ó. Uma luvinha aqui tem o que? Ela não tem... Espera, ela tem... Por mais que ela é uma luva primeiro, eu vou guardar, porque... Quem sabe a blizzard de um dia mexe nos primeiros e deixa você realmente ter uma opção melhor, entendeu? Então, seria assim, gente. Eu vou estar juntando os itens aqui, escolhendo se vai demorar, que vai demorar mais de uma hora, tá? Mas basicamente é isso, se não o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso, tá? Então vocês vão ter que vir aqui, pegar os itens e selecionar lá o que recebeu na sua... Ah, tá. E tem um detalhe muito importante, tá? Isso aqui fica ativo apenas durante 30 dias, tá? Então, como ele foi ativo no dia 12, que finalizou a... Que finalizou a temporada. Então, durante 30 dias você tem esse envelope aqui, tá? Depois, isso aqui é tudo deletado, vai ficar só o que tiver aqui no seu personagem, tá? Então, no caso aqui, o meu pestilência aqui, tá vendo? Esse item aqui vai ficar. Mas o que... E se você não resgatar isso aqui, você acaba perdendo todos os seus itens, tá? O paragon você não perde. Você não perde sua experiência, tá? Alguns itens, como eu te falei, né? Esse aqui, que veio junto com o personagem, né? Acaba somando, mas os itens em si, esse envelope aqui, ele acaba desaparecendo. E você acaba perdendo isso aí, tá, gente? Então é um vídeo curtinho. E sexta-feira eu vou estar fazendo a live aí. Vou estar agora jogando Diablinho. Eu jogo pelo menos... São três meses de temporada. Eu costumo jogar um mês, tá? Jogar um mês, jogar bem, bater os recordes lá. Ficar entre os tops... Ficar entre os top 100 ali, né? Às vezes eu fico em top 10 e tal, mas a meta é ficar entre os 100 melhores. E depois a gente acaba indo pro Hearthstone, pro Heroes e outros jogos. Falou, pessoal? Deixa seu likezinho aqui, né? Seu joinha aqui, dá seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, né? O nosso canal aí tá aí com mais ou menos... Um pouco mais de 2 mil inscritos, né? Então a ideia é que a gente chegue até o final do ano aí com uns 10 mil pessoas inscritas no canal. É isso aí, pessoal. Até mais aí, valeu. E quem tiver oportunidade aí, tem meu canal na Twitter. Eu vou estar também jogando um pouquinho online aí. Sempre que eu posso, eu ajudo os pessoal, tá? Quem quiser ser upado aí. E aí, pode até deixar um comentário aqui. Então, Dan, tem que dar uma força pra gente aí quando estiver jogando o nosso personagem. Também faça isso de boa. Falou, pessoal? Até a próxima.